Gente, estamos prontos para mais um vídeo e hoje é de Minecraft de novo, porque eu amo gravar vídeos de Minecraft, como eu amo gravar vídeos de Minecraft, como eu amo gravar vídeos de Minecraft, minha priminha está aqui, Oi gente, vamos fazer, olha a minha unha gente, olha o que que eu tô aqui na minha mão galera, Gente, a gente já fez um vídeo jogando Minecraft, que a gente fez a parte 1 e a parte 2, só que deu um pouco errado, por causa que assim, olha, a minha casa, a gente explodiu, tipo assim, ficou muito ruim, então a gente explodiu a minha casa, Por um planeta Terra, então eu tô fazendo outra casa, o Miguel tá morando na minha e eu tô fazendo outra casa, então vamos começar um novo, a parte 3, né? Não, a parte 3 eu já fiz, tu não viu aquela hora que eu tava fazendo? Então é a parte 4, vamos fazer aqui, vamos, segue aqui, Tá, vamos lá então, começando, olha, eu botei as portas de presídio, mais ou menos, porta de presídio, olha aqui como ficou o planeta Terra, olha aqui, olha aqui, Coloquei até uns trilhos, olha aqui como ficou, minha casa ficou entoada com a terra, agora os animais não precisam mais, aqui tem, tem uns trilhos do trem que atravessa lá, tem um trenzinho lá, Aqui tem a minha casa, e aqui tem peixe aqui dentro, olha aqui, eu amo guerra antiga do Miguel, é, que era essa aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, passo ainho aqui ó, Aqui ó, E eu não sei se a Casa da Árvora ainda vai ficar o nosso discurso, galera, só sei que né, a gente vai gravar o vídeo, que eu vou ficar sentado aqui, eu não tomo mais na cama, Galera, o que que eu faço? Aqui, alguma coisa aqui. Posso passarinho? Aqui é uma panela da terra, aqui só saiu, foi um espaço. É. E já sei, as bordas são tártidas. Deixa eu falar, a gente vai falar. Pessoal, a gente vai falar, a parte de baixo aqui da tela, eu tô deixando, a parte de cima é o Miguel. É. Aqui, ó, tem até uma porta aqui, porque era a casa dela, né, o Miguel? Tem até uma porta, porque era a casa dela. Mas aí ficou feia. A gente destruiu a obra, ou para um planeta que era. E aí, o que você tá pensando lá? Não, não, tem gente rindo aqui, pelo amor de Deus. Porque é os nossos pais que estão rindo das coisas da televisão, né? É. E não sei se eu tô olhando o vídeo, eu tô até ouvindo. É. De quê? As pessoas estão fazendo o quê? Que eu não sei. Será que é eu? Não. Sabe eu, tu que fala. Sabe eu. Vou saber. Tem um buraco ali, ó. Tem um buraco bem ali, ó. Eu vou se atirar. Hum, até o seu lado. Ah, na parte de baixo que eu fiz, eu pesquei peixe aqui na minha... Na minha piscina, mas não chapechei nenhum e sai só um buraco aqui. Porque... Não cai na minha piscina, vai. Vaza. Não, rapaziada, não é a minha piscina, agora é minha. Não. É, eu te aluguei. O buraco é, o buraco é buraco. Sabe por que o buraco se chama buraco? Porque ele é buraco. Nossa, que um cara mais impressionante. Ha, 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 ha. Eu tô morrendo dinheiro. É por um tamanho de que mãe eu tô. É porque ele vem, eu bater nele e ele diz, ah, eu vou voltar porque eu gostei. Volta, volta, volta. É isso que ele faz. É isso que ele se chama burro. Entendeu? Deixa eu ver quantos minutos falta. Ah, seis minutos. Seis minutos e sete. Mas ainda tá quatro minutos. Então, nem passou. Passou. Ah, não, não vai demorar, vai demorar muito, galera. Então, galera, não se colocamos pra terminar o vídeo rápido, não. Porque eu também acho que eu vou ver o vídeo. Eu não sei o que eu faço. Eu fico loucoar minha papé aqui e ela fica naquela casinha velha. Não sei eu ficar nada aqui. Assim, me horta de presídio. Eu não consigo enganchar pra casa. Olha. Eu sou homem terra novamente. Eu nunca vou mudar meu perfil aqui no homem terra. O homem terra. O Pedro, acho que vocês conhecem o Pedro no meu canal. Ele me ajudou a fazer o homem terra. A minha prima nem sabe o que eles participaram do Mansfield. Mas ela sabe. Onde é que as tochas mesmo? Ah, olha. Ela não sabe jogar. Ela não sabe jogar. É porque ela não tem vídeo aqui em casa. Então, onde é que é as tochas mesmo? Espera aí, eu vou te dar uma tacala. É, que é do lado da minha, né? Que tomou as tochas. Eu vou te dar uma tochas. Tomei essas tochas. Já tinha tocha. Porque tu... Olha aí, irmão. A conta do pé do cavalo. É o Deus cavalo na casa mesmo. Enfim, cavalo no homem. Depois, sabe o que eu vou fazer? Ele adesinha essa televisão gravando. Galera, é isso que eu vou fazer. Eu nunca fiz um vídeo assim. Mas agora vai sair um novo vídeo. Eu, a Júlia, vendo um desenho na televisão. É assim você vê. Tchau, tchau, tchau.